E como foi o sentimento pra você quando você teve seu contrato em mãos mesmo? Deu certo, agora eu vou começar de verdade. Nossa, sim, foi muito rápido, porque eu assinei, eu sei que passou uns dias, eu já recebi a informação, daqui a pouco eles mandaram o e-mail, já tava na conta, eu falei, meu Deus, aquele momento. Gente, minha máquina tá chegando aqui, né? Claro, chegou o valor primeiro, né? Mas aí já pude negociar, porque eu fiz a compra à vista, né? E a gente tava vivendo um momento de pandemia, então tudo era muito negociado, né? Então, pra todo mundo, aquilo, esse valor circulando, pra todo mundo era muito importante, né? Tanto pra loja que eu fiz a compra do material que eu precisava, até eu tenho zíperes lá em casa, da época da pandemia, mas tudo bem. Fez o estoque aí, claro. Tudo bem, eu precisava, né? E foi hoje, talvez eu não vá pagar o valor que eu paguei na época, né? Mas assim, foi um estoque que vai ser utilizado. E também quando eu chego na fábrica de espuma, e que eles ficaram lá um bom período parados, e eu chego e falo, olha, eu preciso fazer uma encomenda. E daí os donos da fábrica que produziram a minha encomenda, porque eles estavam com os empregados também afastados. E eu pude pagar pra eles a vista em dinheiro. Então, sabe, olha só a importância desse giro, que parece uma coisa assim, sabe? Ah, mas é um pouquinho, não, mas olha, eu distribuí assim, foi...